A gente já chegou no Moda Pelotas e a gente está aqui esperando. Pessoal, a gente já está sentada, aguardando a desfile e olha aqui a gente vai para uma calça. Pessoal, a gente já está sentada. 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 A gente já está sentada. Não, não estamos com a Vavá. Então, vamos começar fazendo uma pergunta para a Duda. Pessoal, a gente já está sentada. Manu, quem fez essa roupa linda que eu adorei? A Rosânia. A Rosânia. A Rosânia, dona da Vavá. A Rosânia, dona da Vavá. Pelotas. Então, como é que você está se sentindo? Muito bem. Muito bem. Gente, já acabou o segundo bloco. E agora, a gente já está sentada. E agora, a gente está esperando lá na fila para entrar ali no terceiro bloco. E nós já estamos esperando. E pegamos um lugar bem bom na frente de novo. Esse lugar é ótimo. E olha só a pulseirinha como fica no escuro. Ela fica não. Então, agora é só esperar. O primeiro vai ser a Pompeia. Vai ser a Pompeia, a primeira loja de lá. A segunda vai ser a Pink and Blue, que as nossas amigas também vão ir de lá. A Maria não, porque ela já foi embora. Então, se você quer assistir, o terceiro bloco não saia daí. A gente já vai desfilar a Pompeia e depois a Pink and Blue. Sejam bem-vindos ao terceiro bloco do Mora Peladas. Esse aí é o André, que está falando antes da guerra. Aquele vestido dos meninos antes lá. A gente também já fez o vestido antes da guerra, gente. Foi muito legal. Essa pastilha era feita para anenar, gente. Olha só que coisa linda. Eu amo. Olha só a da Vivi. E quando começar o vestido da Pompeia, eu gravo pra vocês. Eu acho que eu vou passar pra vocês. Se você quer assistir, vestido da Pompeia, saia daí. Eu amo. Eu amo isso aí. Eu amo esse Bike Onu See어서, Eu amo oynnum. Que linda blusa. Ai, que lindo. Gente, agora é a Nina. É a Nina a primeira. Ela é estudada no nosso colégio. Aqui, então, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL